Direto conferindo informações com o nosso amigo Gustavo Siqueira. No município de Blumenau nós temos novidades também nesta edição para você. É contigo, Gustavo? E hoje a gente vai falar de coisa boa e não tem pessoa melhor para falar de coisas boas do que o nosso amigo Augusto Goulart. Ele que trabalha há mais de 15 anos na promoção de eventos e agora está vindo com uma novidade super especial. É a Feira Casa SC, que vai agitar Blumenau do dia 26 ao dia 29 de agosto. É isso, Augusto? Muito bom dar essa entrevista para você, falar da retomada do setor de feiras e eventos Santa Catarina, Gustavo, e falar para o telespectador que realmente os eventos estão voltando e voltando muito seguro e nós aqui trazendo a Feira Casa SC nos dias 26 a 29 de agosto em Blumenau, no Parque Vila Germânica. Isso é muito importante, porque o mercado de eventos foi muito impactado com toda essa pandemia e esse retorno, essa retomada econômica vai ser muito importante para o setor. O pessoal de casa não pode marcar bobeira e prestigiar na Vila Germânica de 26 a 29 de agosto a Casa SC. Isso, isso mesmo. É a feira hoje de móveis de decoração e traz hoje inúmeras novidades, tendências e tudo mais referente a móveis de decoração. Para você que está precisando decorar a sua casa, trocar aquele sofá, aproveite a feira para renovar todos os ambientes da sua casa. Você ficou todo esse tempo em casa, às vezes, tem que trocar o colchão, você vai encontrar sala de jantar, sofá, tudo que você possa imaginar na parte interna da casa e na parte externa da casa, como móveis para piscina. Você vai encontrar na Feira Casa SC nos dias 26 a 29 de agosto. E a gente ficou quase dois anos em casa, né? Todo mundo achou alguma coisa em casa que precisa trocar. E é uma oportunidade porque os preços são muito competitivos e vantajosos, que só tem na casa SC, né? Com certeza, Gustavo. Além do visitante poder encontrar tudo num lugar só, né? Vai ser praticamente mais de 80 expositores, onde ele encontra desde papel de parede, sofá, sala de jantar. Ele tem essa vantagem de também ter um preço diferenciado, preço especial apenas na feira, nesses quatro dias. Lembrando também que quinta e sexta, nos dias 26 e 27, o horário da feira é de 18 horas às 22 horas. No sábado abre às 10 horas da manhã, que vai até às 21 horas da noite. E no domingo, das 10 às 19 horas. A entrada da feira é valor simbólico, é R$ 5,00 ou 2 kg de alimento, né? Vale lembrar também quem está nos assistindo. E a proposta da feira é justamente essa, né? Tão somente aquecer a economia de Blumenau, que estamos voltando com essa feira agora nesse semestre, e também mostrar para os visitantes que ele consegue encontrar produtos incríveis e com preços especiais na feira. Gente, eu já fui nas outras edições, é realmente sensacional, não pode marcar bobeira, tem que ir mesmo. De 26 a 29 de agosto, feira SC super bacana na Vila Germânica. E com todos os cuidados em relação à Covid-19, né? Maravilha, é muito bom relembrar e ressaltar. Estamos seguindo todo o protocolo de segurança, desenhamos todo um plano de contingência na retomada desse setor, tá? Procure se programar também, faça a inscrição antes de visitar a feira. Vai ter a inscrição ali na bio do Instagram, que a gente vai estar destacando também. O Instagram, para o pessoal de casa já saber mais informações? É arroba feira casa SC Decor, arroba feira casa SC Decor. Ali você vai estar encontrando no link da bio do Instagram, para você poder já fazer a sua inscrição, para você já participar, né? E lá no dia também... E as novidades, né? Os expositores que vão estar lá, tudo isso, né? É, já vai saber as novidades. E aproveitem também que a gente está fazendo, até a data da feira, lives premiadas. É isso mesmo, todo dia, praticamente, às 19h, às 20h, a gente está fazendo vários sorteios para os nossos visitantes, que acompanham a feira já há mais de 10 anos. Augusto, obrigado pela participação, bastante sucesso em mais uma edição. O pessoal de casa, então, no Marque Bobeira, prestigia, então, a feira Casa SC, de 26 a 29 de agosto, no Parque Vila Germânica. O ingresso é só 5 reais ou 2 quilos de alimento. E pode ir com a família toda, que é um espaço super seguro. Vamos prestigiar e valorizar essa retomada dos eventos. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL